Eu juro que eu tive que dançar com o Danilo que as putas sentaram. As putas tardinadas. Mas você que é um calhoteiro. Só porque tem danoagem, né? Porque é você que me deve dinheiro. Aqueles mil pilas. Ah, boa! E os mil pilas? Eu expliquei no último episódio. Rolando, rolando, rolando. Eu já disse o que aconteceu com o meu pila. Que dele? Que dele? Que dele? Que dele, meu dinheiro? O que aconteceu? O Danilo me emprestou milão. Donde se queda? Bela noite, eu cheguei pra ele e falei Danilo, vou ter que pagar os milão. Ele falou, pode pagar. Paguei milão. Não, mas daí não vale. E aí ele ficou felizão. Então vamos, vamos curtir a night. Não sei o que, entrou no prostituto. Botou o Rick Marti pra tocar. As putas tristes com o Rick Marti. Foi um acidente. Foi um acidente. Em minha vez, foi um acidente. Puta triste. Já viu uma puta triste? Aquela lá tava magoada, magoada. E aí o Danilo gastou, acho que 400 pilas. Não, no jiu-fibox não foi. Ele foi jogar um cachetão de sete pontos, cachetinho. O Danilo fala, sabe jogar cacheta? Não, perdeu 600 pilas. E assim foi o seu milão. E aí hoje em dia ele fica com essa história aí. Não, mas não foi isso. Não foi, não foi isso aí. Não foi bem isso. Quer explicar? A versão. Eu acho que é pior explicar. A versão é que foi... Eu gastei muito menos do que isso no jiu-fibox. Rick Marti foi um completo no acidente. Mas tocou. Um, dois, três. O cara que fez aquela jiu-fibox, ele tinha que ser preso. Primeiro de tudo. Porque eu botei o dezão ali. Aí era três botão e o do meio era pra selecionar. Mas tipo, porra, você bota dois negócios e pra selecionar aqui, né? Ah, o Edineu sabe, já ouviu o Faroes de Caboclo? Eu fui puxar pra ir pro lado, pra ir pro outro álbum. E selecionei três músicas do Rick Marti. Porque o botão era, tipo, passar pra esquerda, selecionar, passar pra direita. Eu fui aqui, ó, passando pra esquerda, passei pra esquerda. Eu fui passar pra direita, apertei no selecionar. Viu, três músicas do Rick Marti. Passa então pra frente. Eu juro que eu tive que dançar com o Danilo que as putas sentaram. As putas perdiam, né? Mas também, vamos combinar, tinha duas moças. E as moças mais tristes que eu já conheci na minha vida. O Danilo implorou por atenção. Juro por Deus, eu achei que eu nunca... Dance comigo, tu moleque. Tu moleque. 45 reais uma Kaiser. Mas o menino falou assim, ah, não sei se estou afim. Cara, pior que era. O Danilo chegou aí, vamos conversar. Ela falou, desculpa, eu sou casado e vim dançar. É isso, cara. Quem que levou uma dessa? O Chris? O Chris, né? Na verdade, o Chris foi numa zona... Isso foi semana passada, né? Quarta e quarta. Isso aí aconteceu na quarta-feira de cinza de 1997. Que ele tinha sete anos. Eu tinha seis, tinha seis, tinha seis. O Danilo tinha um. 97 é um. Mas é maior, hein? O do Chris é sério. O Chris foi na Marlene, chegou na mulher e falou, sou casado. Do Chris é verdade. Caso? Nossa. Eu juro. Que deselegância. O cara tem que chegar e baixar na guria lá. Eu tenho um amigo meu que uma vez fez um show comigo, foi em Mafra, eu acho, não sei. Não vou falar o nome do amigo, mas é do Rio de Janeiro. Começa com KWE, termina com S, N, Y. Não, ele chegou, fecharam o lugar do show depois e a Nuna começou a dar em cima dele, dar em cima dele, mostrando as tetas e tudo. Daqui a pouco ela cobrou o quinhentão dele. Ele disse, tava muito fácil mesmo pra ver essas tetas. É só no Japão, não é só oito, dá pra falar. Ah, não, oito, tamo no William Bonner. Puta do Rio de Janeiro aqui. Que eu tô escudo, treco. Eu adoro conversar com um monte de gente que vem aqui e trocar ideia, mas eu adoro. Tipo assim, ó, dance, deixa o assunto fluir. Ah, não, 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 quando não puder fluir, o bom é nem chamar nós, né? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.